Gente, gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, o peixe tá ajoelhado na frente da Luísa ali de fora. O que é isso? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou o peixe. Eu sou a Luísa. Ele deixou me apresentar. Não me deixei. Agora eu deixei. E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje, vocês sabem que sempre que eu venho pra casa, no closet, você sabe, né? É que eu vou fazer uma trollagem. Mas eu imaginei que você ia vir aqui antes dessa trollagem e você ia ficar muito cansado. Caramba, bolas. Vocês já viram aqui no título, eu e a Lulu, hoje a gente vai fingir que você tá namorando. Mas pra isso, precisa ter um pedido. Mas tem que tomar um ninho, gente. Aham. Pessoal, ó, a rede social da Lulu vai estar aqui na descrição. Segue aqui também se você for. Eu ia arrumar meu óculos, você viu? É dúvida. Mas, gente, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Peixe. Deixa o like que a gente vai fazer um pedido na frente deles e eu vou aceitar, né? Exatamente. É, você tem que aceitar. Ó, eu vou explicar mais ou menos como que vai ser. Eu vou pedir a Lulu em namoro. Só que assim, vai ser lá embaixo. Eu não sei se o pessoal tá lá, a gente acabou de almoçar. Se não tiver, também não tem problema. Porque a trollagem vai durar o dia. A gente vai ter que fingir que tá namorando mesmo. Não vai ser só o pedido. E o que os namorados fazem? Ele é garanhão. E eu tô pensando em pedir ajuda pra Ingrid. Pode ser? Porque daí ela vai tentar fazer a cabeça deles, que é verdade. Não, mas acho que a Ingrid, a reação dela vai ser uma das mais legais. Ela vai pedir ajuda pro Pietro, eu acho. Será? Acho que a Ingrid vai ter uma reação muito mais legal. Porque ela acha que não tem que estar namorando. Ela vai ficar muito feliz. É verdade! Eu vou chamar o Pietro? Sim. Pode ser. Pietro, então. Eu achei que nem ia ter ninguém. Mas embaixo tá todo mundo lá embaixo. Eu vou tentar chamar o Pietro e vou já explicar pra ele. Tá, chama lá. Eu fico aqui. Vem, 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 vem. Entra ali. Vamos explicar. Isso. É o seguinte. Ah, eu achei que você ia explicar aqui. Não, não, não. Pietro, a gente precisa de sua ajuda hoje. Certo. Eu e a Lulu, a gente tá namorando. Você não sabe? Não, não. Na trollagem. Hoje eu vou pedir ela em namoro. Só que... Ah, já ia falar. Tá, tá. Trollagem. Então, só que a minha ideia é continuar isso. Todo mundo vai achar que eu vou pedir namoro e vai parar ali. Porque todo mundo faz trollagem. Eu tô trollagem pessoal. Exatamente. O seu objetivo aqui é fazer todo mundo acreditar que é verdade. Mas você vai pedir namoro na frente de todo mundo ou você vai chegar falando que você namorando? Eu acho que eu vou fazer um pedido. Só que não pra todo mundo ver. Pra algumas pessoas. Pra já gerar burburinho. Porque aí ao longo do dia a gente vai ficar abraçadinho, entendeu? Meu beijinho. E você? Meu beijinho. Só que aí que tá. Você vai precisar, tipo, filmar a reação de algumas pessoas se você conseguir também. Tá. É só isso. Só que agora tem muita gente lá embaixo. Como que a gente faz? Ah, já sei. E se a gente fizer naquela salinha ali dentro? Deixa, tipo, quem perceber, percebeu. Quem não percebeu... Eu sei o que eu vou fazer, ó. Esse vídeo. Tem uma ideia. Você vai lá e pede lá fora daquele cantinho que tem, sabe? E aí, o que acontece? Eu vou começar o burburinho. Falei assim, gente. O que tá acontecendo com essa sozinha ali, ó? E aí o pessoal começa a, tipo, olhar, chegar e vai ver... E aí na hora que todo mundo já olhando assim, ó, algumas pessoas, você vai olhar e olhar. Nu. A mais. Então vai ser isso. Então essa câmera eu vou esconder onde a gente vai estar fazendo o pedido. E você pode filmar a reação do pessoal. Com outro celular. É isso. Pode ser. Vamos lá. Eu quero que eu vou ver. É, senhor, pessoal. Como assim? Eu posicionei a câmera aqui, peraí. A gente só tem que fingir que eu tô te pedindo. Gente, gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O peixe tá ajoelhado na frente da Luiza ali fora. O que? Juro, eu juro. Não, não, não. Calma, calma. Não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha. Eu tava gravando um vlog lá, lá. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo aqui, meu querido? Eu tava gravando um vlog, aí de nada. Eles estão namorando. O que é que eu tô me falando? Calma. Cadê a ameaça? Calma. Eu tava gravando um vlog, eu vi, eu falei, o peixe tá ajoelhado lá na frente da Luiza. É o momento nosso. Eu ia contar depois. Tá namorando, tá namorando. Pelos meus covos. Gente, por que vocês estão falando pra gente? Era uma coisa mais nossa. Amigo, mas gente, essa ideia, né? Não, eu percebi que tava um cozinho, né? Mas namorar, você não falou nada. Não, o clima tá falando não. Discurso, discurso. É um bom momento. Todo mundo sabe que a Luiza é uma pessoa muito importante pra mim. É por isso que eu resolvi fazer o pedido o quanto antes. É brincadeira? É verdade. Não, é sério. Tipo, eu não teve aliança por causa disso também. Eu sabia que o Lubriel ia rolar. É, Lubriel, 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 Lubriel. Eu vou ser o primeiro a registrar. Não, 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 não posta. Ele não quer divulgar. É só depois. Vai sair só depois esse vídeo. Ele vai comer, eu vou esquecer. Gente, ele não tá gostando. Eu vou comer, eu vou desviar. E aí? 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 O amor, o amor, não tem vontade. E eles estão aqui, filhão. Eu sei, mas não era assim, um pedido do nada. Mas eu esperava. Uma macaxeira. Abraçadinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Os bandes de Fifi. Fifi, Fifi, Fifi. Eles estão bebendo água junto. Que lindo, cara. Que lindo. Gente, nós vamos ficar atrás da gente. Aí que é da nossa lua de mel. É. Mas agora a gente tá namorando. A gente quer ver um beijinho. Beija, 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 beija. Beija, 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 beija. Olha isso. Eles querem beijar seus vídeos? Não vai gravar isso, não. Tá, sem arranho. É, sem gravar. Não, eu sei. Eu sei. Sem gravar, sem gravar. Eu sei. Serião. Serião. Deixa eu tirar uma coisa que eu queria quando você fez. Esse é o meu de novo brilho. Vou atualizar. Pessoal, tinha gente que não tava no pedido de namoro. E as pessoas estavam gravando aqui nesse quarto. Eles acabaram de sair, mas provavelmente eles vão voltar, porque eles deixaram tudo aqui de gravação. Eu e a Nalu, a gente vai fingir que a gente tá se beijando aqui nessa câmera. Ó, se eu ficar aqui, ó, não parece que eu beijando, não. Tá lá na certeza. Deixa eu tirar a beija, deixa eu tirar a beija. Enfim, eu acho que vai dar certo. O que é isso? Tô louco, fechando. O que é isso, Luísa? O que é isso? Eu já acredito. O que é isso? Você tá beijando? Eu já fiquei sabendo, mas não sabia que eu ia conversar. O que é isso? A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente veio na hora do pedido. Deu vontade de namorar hoje, mas aí não conseguiu. A gente veio na hora do pedido. O peixe de joelho. Eles pediu mesmo? É o pedido, não sei. Mas ele vai perguntar pra mim, hein? Tipo, de fora. Da mansão ou pra fora? Exato. Gente, mas por que não? É porque a gente quer esperar dar um mês de namoro pra os filhos não se magoarem, porque tem muito fã de glubriel, né? Que tipo, amizade. Então, por isso tem que assumir. Então, mas é pra que a gente termina rápido. Não, vocês são perfeitos, vou fazer isso. Ai, não me bate. Agora. O que é tudo que fica? Você tá foando? Sim, eu tô foando pra caramba. Você tá me gravando aqui, né? Não, a gente ia gravar. A gente ia gravar, a gente ia. A gente ia gravar. Mas aí você pode ir lá, mas aí... Não, pode ir agora. Pode ir agora. Eu tô até... Eu tô até mais... Eu tô empolgada. Te amo, amiga. Obrigada por aí. Mano, eles estão acreditando muito, velho. Depois vão ficar bravos, acho. Pessoal... Na verdade, eu menti. Isso é sério, tá muito sério. Eles estão, tipo, ficando muito felizes. E o pior é que eles já gravaram muita coisa. Tipo, imagina, solta sem querer. O povo não vai entender nada. Ó, eu tinha combinado com o Pietro dele juntar todo mundo na sala pra gente poder desmentir. Eu não sei se ele conseguiu, a gente vai ver agora. Gente, eu tô aqui na cozinha agora e eu combinei com o Peixe de reunir todo mundo na sala. Porque aparentemente ele vai desmentir essa história em ter agora. E a gente conseguiu ali reunir o Peixe só na sala. Então, tá todo mundo esperando lá na sala pra ver o comunicado do Peixe, ver o que ele vai falar. Então, bora. É, biscoito. É, biscoito. Casal. Ai, você deu um pouco. O motivo da gente estar aqui? É porque assim, eu pedi na mão dela, ela veio fora. Só assim. E agora é com a gente? É, inclusive tem um pedido bem trauma, né? Eu acho que teve um pedido da lá do Barrafa, cara, não sei como é que foi. Não. Porque a gente tem um pedido, então ela não pode ter conhecido, não. É, menino, o que ele disse que o Peixe é o Peixe é o Peixe. É, menino, o que ele disse que o Peixe é o Peixe é o Peixe. Era o Peixe é o Peixe, só. Ah, ele chamei. E aí, quem foi decidido era trollar vocês. Ah, o que... Eeeeeee! Trollar! Mas vocês estão dessa maneira de trollar, namoro, não é quieto. É, menino. E, eeeeeee! Tô triste com você. Eu ia rolar mesmo. É, menino. Outra participante. Você acha que vai ser o quê? Não pegou o Peixe não, gente. Só pegou o Peixe. Não pegou o Peixe. Não pegou o Peixe não, só pegou o Peixe sozinha. E ela ganhou o Peixe, ela também. Espera aí. Mas foi uma boa trollar. Eu sabia que se eu só pedisse ela em namoro, vocês não iriam acreditar. Que? É aquela trollar. É, 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 é. É, 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 é. Eu não tô indo, não. O quê? Você não tá junto, então? Não. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não gostei. Gostou sim. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. O canal todo mundo tá aqui na descrição, hein? Segue a gente, acompanhe a gente nas redes sociais. E deixem mais sugestões de trollagens aqui com o pessoal. Mano, eu fiquei de cara. Eu não sabia que todo mundo ia shipar. Que que é isso, velho? Enfim, o vídeo já ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.